Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Katia L. Nights, que eu faço vídeos aqui para o YouTube e hoje teremos mais um episódio do Kale Space Talk Show, estou aqui com o André Peixoto, que ele é coach de relacionamentos e terapeuta vocês já conhecem ele, já fizemos outros vídeos aqui para o canal, vou deixar aqui o link de todos aqui embaixo e hoje a gente vai falar sobre PNL Sim, então para quem ainda não viu nenhum dos vídeos anteriores, vai lá e assistir, porque são vídeos muito interessantes então, meu nome é André Peixoto, também tem canal aqui no YouTube, que também se chama André Peixoto, assim como no Instagram e também no TikTok enfim, a programação do livro linguístico é muito ampla, tanto é que eu anotei aqui vários tópicos para a gente falar talvez fora de todos, talvez não, mas eu já fiz duas lives no meu Instagram que ficaram salvas lá sobre PNL uma eu falei sobre autossabotagem e a outra eu falei então pessoal, vocês podem me procurar lá no Instagram, que eu deixei duas lives gravadas sobre PNL e exercícios técnicas, bem simples que mesmo sendo gravação vocês vão conseguir fazer o exercício e chegar no objetivo uma das lives eu falei sobre autossabotagem e a outra eu falei sobre inteligência emocional porque isso também fala sobre o porquê que as pessoas estão entrando em depressão durante a pandemia porque tem pessoas que, enfim, desenvolvem depressão, outras não, isso tudo tem a ver também com como a gente lida com sentimentos e essa questão de inteligência emocional não é só reprimir o sentimento e sim permitir que ele saia aceitando ele e conseguindo fazer com que ele seja, fazendo com que a pessoa se cure em relação ao seu sentimento porque não é só saber que ele está ali que vai se curar Sim, legal. E como funciona a PNL? Qual é a base dela? Qual é o objetivo? Bem, o objetivo da PNL é tirar da nossa cabeça todas as nossas crianças limitantes em relação a todas as coisas E a sigla é a progrimação neurolinguística Isso. Porque, assim, basicamente tem muita gente que confunde muito a PNL com a hipnose, né Mas, por exemplo, uma sessão de PNL, ela pode ser um vídeo gravado, por exemplo Mas a hipnose não, dependendo do que a pessoa precisa ou não dá pra gravar um vídeo de hipnose Porque se a pessoa tiver uma catarse ali do outro lado da tela e só for um vídeo ela não vai ter o amparo que ela precisa Mas, basicamente, a PNL nos ensina a entender o porquê que a gente pensa as coisas que a gente pensa e a como pensar da maneira que a gente acha mais saudável A gente consegue programar, literalmente, como diz o nome programar a nossa mente Pra pensar daquele jeito E não é só programar por um mês ou dois é pro resto da vida Tem vídeos na internet tem livros pra leigos também porque a PNL realmente é uma coisa muito complexa pra conseguir ser explicada em poucos minutos Mas tem técnicas bem simples de fazer uma coisa que as pessoas entendam porque muita gente acha que a PNL é charlatanismo que é uma coisa nada a ver mas é uma coisa muito fácil de conseguir fazer uma coisa que as pessoas entendam que como a PNL é profunda é um exercício que eu acho que a gente pode fazer aqui, né Podemos, claro, fazer Então, tu mesmo vai fazer E vocês aí também do outro lado da tela podem fazer também Mas basicamente... Eu vou perguntar antes disso Que tipo de pensamentos as pessoas normalmente querem programar? O que elas não pensam que elas gostariam de... Um exemplo muito comum é a autossabotagem Outro exemplo bem comum também é a questão do não merecimento Que tipo, não sou digno de ser próspero Não sou digno de ser milionário Fala muito sobre isso, né As pessoas se autossabotam de diversas maneiras, né E nem sempre as pessoas sabem o motivo Mas nem muito O relacionamento, inclusive, que a gente conversa hoje em dia Tem um vídeo aqui no canal sobre o trabalho do Angri como coach de relacionamentos E acredito que é bem... Abrange bastante também essa questão, né De tu te autossabotar no teu próprio relacionamento Sim, porque assim que eu também disse no vídeo anterior Que a gente fez sobre coach, né De relacionamentos Eu uso todas as técnicas o tempo inteiro É claro, se a pessoa me contratou pra receber uma sessão de coaching Eu vou priorizar usar coaching com ela Mas é claro que eu não vou deixar de usar outras técnicas, né Porque na própria sessão de coaching Eu tenho várias formações na área do coaching, né Então eu fiz primeiro só a formação de coaching Depois eu fiz só a PNL E depois eu fiz duas formações coaching com PNL juntas Pra conseguir absorver o conteúdo das duas Tanto do coaching quanto da PNL De uma maneira muito profunda E conseguir realmente poder prática, né Mas basicamente a PNL Ela entende que a nossa psique Ela não sabe a diferença entre a gente estar olhando um pro outro E agora fecha o olho E me imagina E é a mesma coisa o meu cérebro Imaginem vocês também fechando os olhos, sabe O nosso cérebro não sabe a diferença E é basicamente isso Que a gente trabalha na PNL De olho fechado Imaginando o que a gente quer E como a gente quer E o nosso cérebro vai entender Porque assim O simples fato da gente estar mentalizando Que não vai conseguir O nosso cérebro faz com que a gente salva o sapote Para não conseguir aquilo Se a gente conseguir Simplesmente Como eu programar o nosso cérebro Que a gente consegue aquilo Que a gente merece aquilo A gente vai conseguir Mas também não é só a questão do pensar Mas sem mentalizar como que a gente quer que aconteça E como que a gente vai chegar naquele objetivo Então agora Fechem os olhos Se acomodem na cadeira Que a gente vai fazer um exercício Bem simples E eu quero que tu fale depois E o que tu sentiu Porque assim Cada pessoa sente uma coisa Nem todo mundo sente Nesse exercício mais básico Talvez eu faça um exercício mais profundo também Não sei Vamos ver o decorrer do vídeo Acerrear o nosso cérebro Acerrear o nosso cérebro Relaxem Muito bem Esperando fundo Relaxem Pode relaxar Fique à vontade Não precisa ficar bem solto Agora fingem Pensem que vocês estão Na cama de vocês Isso Muito bem Só que agora deu vontade De vocês irem lá na geladeira E vocês se levantaram Quando eu contar três Vocês estarão abrindo a geladeira Um Levantando da cama Colocando o calçado Dois Caminhando em direção à geladeira Três Abrindo a geladeira Agora vocês abriram Vocês estão vendo tudo O que tem dentro dessa geladeira E vocês não sabem o que escolher Mas vocês vão lá E escolher um limão E vocês decidiram pegar esse limão Muito bem Sintam o limão Na mão de vocês Agora Vocês pegaram uma faca Que estava em cima da pia Muito bem Agora vocês estão indo até a mesa da sala Com o limão e a faca Muito bem Sentem agora na cadeira Isso Agora vocês vão cortar o limão Cortem o limão Cortando o limão Cortando o limão Muito bem Cheirem o limão Respirem fundo Sinta o cheiro Sinta o cheiro desse limão Olha que cheiro gostoso Talvez não Mas sinta o cheiro dele Muito bem Agora vocês vão abrir a boca E vocês vão pingar umas gotas do limão Na língua de vocês Muito bem Muito bem Sentindo o gosto O gosto amargo O gosto azedo Muito bem Agora vocês vão abrir os olhos Relatem aí no vídeo o que vocês sentiram Tua boca Cérebro Sim Porque o nosso cérebro Ele não entende a diferença Quando tu falou pingar Já começou assim Na boca Aquela Parece que tava realmente Sim Porque o nosso cérebro Ele não entende a diferença Entre o real e o imaginário Por isso que muitas vezes A gente sonha E a gente acorda com aquela dor Que a gente tava sonhando Que sofreu algum acidente Com sentimento Às vezes ruim também Isso tudo é programação do cérebro E aí basicamente É isso que a PNL faz A gente fica Só faz exercícios de olhos fechados Que como o nosso cérebro Não entende a diferença Entre o real e o imaginário A gente consegue fazer essas coisas Um exemplo também muito comum Que quando as pessoas não acreditam Na PNL Eu uso muito esse exercício E se esse exercício não dá certo E daí eu uso um outro Que eu acho muito legal Mas Existem pessoas que não conseguem imaginar Tem, tem gente que tem Tem essas questões de bloqueios Por isso que é sempre bom fazer mais de um Mas quando Como eu tô fazendo um vídeo de graça E daí eu sempre uso esse Que eu acho mais prático também Mas tem um outro Que daí o meu vídeo vai precisar ser censurado Pra 18 anos Legal né Legal né Enfim gente Eu falei pra ela a parte Que deveria ser censurada Então Pra quem não sabe Vai ficar sem saber Mas é só vocês me chamarem no direct Não pode pra você saber Pode te chamar Que tu vai explicar Como funciona Então tá pessoal Eu já falei pra ela a parte Que precisaria ser censurada Mas quem quiser saber Me chama lá no direct do Instagram Andri Peixoto Que eu respondo pra vocês Caso o exercício do animal Não tenha funcionado Com certeza Essa técnica Vai funcionar Mas é assim Só pra quem me chamar no direct Também acho E agora a gente vai falar sobre um tema Que são canais de aprendizagem Que a gente tava conversando antes Se eu gostaria que tu explicasse pra gente Como é que funciona Então tá Esse é um termo na real Muito engraçado Lá bem nele Sempre que a gente aprende A gente nunca esquece Mas eu não vou fazer Mas eu não vou fazer Porque eu acho Muita palhaçada Mas eu acho engraçado mesmo Mas agora pensem Uma galinha Cacarejando Isso Pensaram? Tá Se vocês falarem pra pensar O que ela falou Teoricamente ela falou VACOG É um termo que fala Que eu acho muito engraçado Vocês podem ver Que quando as pessoas Explicam na internet VACOG Elas sempre fazem assim E gritam Enfim Elas fingem Que estão me calejando E falando VACOG Porque assim O VACOG entende Que todos nós Temos cinco canais De aprendizagem Mas com certeza Sempre tem um que predomina Como são cinco E tem o VACOG Todos nós temos os cinco Mas um deles predomina Então nós temos o V De visual Tem gente que aprende mais Vendo e lendo Nós temos O A De auditivo Tem gente que consegue Simplesmente ouvir Entender Um audiobook Tem gente que precisa ler Tem gente que consegue ouvir Na sala de aula Tem gente que não presta atenção Que o professor está falando Porque está vendo alguma outra coisa Mas porque o canal De aprendizagem É auditivo Depois nós temos o C De sinestésico Tem gente que aprende Através da emoção Aquilo precisa me gerar Um impacto emocional Grande Para conseguir aprender Nós temos o O De olfativo Porque o nosso nariz Consegue detectar Milhares de cheiros E através disso A gente consegue aprender O que é um cheiro bom E o ruim De acordo com cada De acordo com cada concepção Da pessoa Nós temos o G De Gusta-te Que também através do paladar A gente aprende Todos os meses É que nem na infância Por exemplo A nossa primeira fase É a questão oral Vocês podem descobrir O canal de vocês O canal que vocês mais Conseguem aprender Simplesmente experimentando Experimentem lendo um livro Não precisa ler um livro inteiro Lê em umas páginas só E depois pesquisem Mas enfim Peguem um livro Mas também Encontrem ele já Audiobook Tá E escutem um pouco também Depois Mas assim Coisas diferentes Sabe Páginas diferentes E depois vocês Identificam O qual vocês Conseguiram Aprender melhor E é isso Tu não descobri Nenhum Tu come o livro Que tem Não Tem diversas Outras maneiras também Não é isso Tu não conseguiu ler Nem escutar O livro Tu come Você tem O sentido do paladar Enfim pessoas Então se vocês leram um livro E vocês lembraram mais Do que vocês leram Do que vocês ouviram Vocês são pessoas visuais Vocês aprendem através De ler mesmo Se vocês lembraram mais Do que vocês ouviram Vocês tem o melhor Canal auditivo O canal auditivo É o meio mais desenvolvido Para a questão da aprendizagem Tá Mas se vocês não conseguiram Nem ler o livro Ou não conseguiram lembrar Do que vocês leram E também não conseguiram Lembrar do que vocês ouviram É bem provável É bem provável que vocês Tenham mais facilidade Com os outros três Que daí É o olfativo O sinestésico E o gustativo Porque através do gosto Também A gente consegue aprender Muita coisa Por exemplo Quero fazer uma receita Mas tu nunca lembra Da receita Experimenta fazer E experimentar Depois de pronto Tu vai conseguir Identificar tudo Que vocês E isso vai fazer Com que o cérebro De vocês lembre Da receita Através do paladar Então realmente Isso é usado Dentro da PNL Tu identifica Para tu conseguir usar Com a pessoa Sim Porque assim Um exemplo Quem não é visual Não vai conseguir fazer Esse exercício De ficar ali Pensando atenção E tal Porque a pessoa Precisa visualizar E se o canal dela É mais auditivo Ela vai ter dificuldade De conseguir fazer Tudo isso Existe um termo Também Na PNL Que é o rapor Tu poderia explicar Para a gente Como funciona O rapor É muito legal Gente Mas basicamente É essa questão Da empatia Porque assim O rapor É uma palavra De origem francesa Que significa Basicamente Empatia Mas é assim Para a gente ter um rapor Para uma sessão De PNL acontecer Para qualquer coisa Acontecer E as pessoas Se darem bem Elas precisam Que estarem No mesmo nível Uma coisa Por exemplo Que eu vou fazer agora Se chama espelhamento Por exemplo Se você está conversando Com alguém É sempre bom Vocês de alguma maneira Copiarem Os gestos da pessoa Isso se chama rapor Essa questão De espelhamento Só que O rapor Não é só isso É muito mais profundo Também Uma questão Por exemplo Se vocês Foram em uma sessão Terapêutica Ou em uma sessão De coaching Em uma sessão De PNL E mesmo que o cara Não esteja copiando vocês Porque também Não dá para fazer isso O tempo inteiro Porque a pessoa percebe Por mais sutil que seja A pessoa começa a perceber Mas se a pessoa Que está entendendo vocês Fez vocês Tipo Nossa Nunca pensei nisso Vocês conseguiram estabelecer O terapeuta A pessoa em si Conseguiu estabelecer O rapor Que foi Ela conseguiu fazer Com que Ela conseguiu atingir O tempo inconsciente Né Porque assim O rapor fala Que as pessoas Só prestam atenção Naquilo Que elas se identificam Se vocês Não estão se identificando Comigo Vocês não estão Prestando atenção mesmo Né Mas se vocês estão Prestando atenção É porque em alguma coisa Eu falando aqui Vocês se identificaram Comigo Se identificaram Com quem eu estou falando Então o rapor É basicamente isso A gente só presta atenção Naquilo que a gente vê Simularidades Com nós Porque senão A gente não dá amigo E também é uma forma Que tu consegue Tratar a pessoa Fazer a programação Usando o rapor Sim O rapor Sempre precisa acontecer Se o rapor Não acontece A sessão não anda É mesmo Mas independente De qual seja O teu Cinco Ah independente Do cinco Porque assim O meu É visual Eu sou muito visual Também tem Eu também sou Muito auditivo Então eu tenho Esses dois canais Mais evoluídos Mas entre os dois Eu ainda sou mais visual Tá Então quer dizer Que eu presto mais atenção Na linguagem corporal Da pessoa Então eu consigo Identificar mais rápido Também Mas é claro Eu vou fazendo perguntas Porque tem pessoas Que chegam Na sessão de PNL E já sabem Qual é o canal Delas De Com Quando as pessoas Chegam Tem gente Que já sabe Qual o seu canal De aprendizado Eu acho que eu não sei Mas a gente pode Fazer uns exercícios Depois pra descobrir Depois que a gente Encerrar o vídeo Enfim Daí é mais fácil Quando a pessoa Já chega sabendo Mas eu pergunto Tu tem certeza Se tu tem certeza Tá Porque tem gente Que acha Tem certeza absoluta E daí tu faz Esse exercício De visualização O pessoal não visualiza nada Querido Tu não é visual Querido Para de informação errada Tá Mas Basicamente O rapaz Precisa acontecer Mas como seu visual Eu consigo identificar Enfim Daí também faço Vários exercícios Para ver qual Que é o melhor Da pessoa Qual que ela Também se sente Mais à vontade Pra gente conseguir Fazer uma reprogramação Na mente dela Tá E o que Que tu identifica Em ti Na tua vida No teu sentimento Que tu Chega à conclusão De que tu precisa Aplicar a terapia De PNL Enfim Pessoas Basicamente Se vocês Terem uma crença Limitante Que é Uma crença Limitante É aquilo Tipo Ter que ser assim Porque sempre foi Isso é uma crença Limitante A crença De não se achar Merecedor De ter coisas boas A crença De não se achar Merecedor De ter uma vida Próspera Ou de ter um relacionamento Saudável Isso são crenças Limitantes Então se em alguma área Na vida de vocês Vocês pensam assim Eu preciso fazer isso Porque foi isso Que foi predestinado Para mim Ou é coisa de Deus Ou é coisa Do demônio Se vocês tem Esse tipo de pensamento Vocês precisam De uma sensação De PNL E assim Enfim Eu esqueci de falar No começo do vídeo Que eu achei bem interessante Vocês entenderem O porquê que a PNL Funciona A base da PNL É na neurociências Para quem não sabe neurociências É a ciência em si O ramo científico Com todas as ramificações Tem a questão da psicologia Da psiquiatria Da biologia A PNL tem uma base Muito forte Desde que ela foi desenvolvida Lá nos anos 70 Nos Estados Unidos Através de um linguista De um professor De língua inglesa Porque é Estados Unidos E através Na época Nem tinham criado ainda A PNL Mas eles já observavam Isso com as pessoas Elas simplesmente Mudavam o padrão Do pensamento E conseguiam prosperar Na vida Eu, por exemplo O Andrei Eu sou terapeuta Há mais de um ano E eu só realmente consegui Dar um rumo Assim na minha vida Consegui fazer lives E tal Depois da formação De PNL Porque na verdade Eu fiz a formação De PNL E coach Meio que juntas Então eu digo Que eu já fazia Um trabalho De divulgação Do meu trabalho Mas eu comecei A divulgar muito mais Depois da PNL E depois do coaching Legal né Que tu entendeu Aquilo de outra forma O que que tu pensou Quando tu Quando tu fez Essa transição De pensamento Eu Eu Tem uma coisa Na PNL Que eu gosto muito Que fala Que assim Não existe fracasso Né Só existe o sucesso E o aprendizado Se algo Se algo não deu certo Tu tem que tirar Algo Aproveito daquilo Sabe Enfim Tem uma coisa Na PNL Que eu gosto muito Que diz Sucesso Bom aprendizado Por mais Que a situação Tenha sido Muito crítica Ter sido Deprimente Algo Ela teve Ela nos ensinar E é isso Que eu fiz Com que Através da PNL Do coaching Eu entendesse Né Que tipo Tá tudo bem Se não der certo De primeira Né Eu receio Tenho 150 seguidores Então vai demorar Um pouco E tá tudo bem Né Mas é realmente Porque eu tinha Muito medo Tinha a crença De não merecimento Eu não mereço Ser famoso Eu não mereço Atender pessoas Porque eu também Tinha muito medo De errar Né Foi por isso também Que não só o medo De errar Mas a questão Que é uma crença Bem limitante Né Uma coisa que tava Em ti Que tu teve que Trabalhar Pra melhor Aquilo Sim Por isso que eu falo Pras pessoas Né Que Enfim Todas as serapias Elas me ajudam Muito até hoje Porque todas Eu me aplico Também Né A que eu mais Me aplico É realmente Barra de Axis Que trabalha Com medos e traumas Eu também Com crenças limitantes Mas eu também Me aplico PNL Me aplico Coaching Mas enfim É claro Eu também não faço Várias vezes Né As mesmas formações Por causa do medo Né Mas sempre Por causa da questão Do aprimoramento Né A gente já fez Outro vídeo Falando do EFT Que eu acredito Que tenha sido O primeiro vídeo E No próprio vídeo Do EFT Por exemplo Formação em EFT Eu já fiz cinco Porque cada lugar Ensina uma coisa Uma técnica Diferente também Né Uma coisa Diferente Sim E eu percebi Que cada vez Que eu fazia Ação em EFT Além de aprender Outras coisas Eu aprendia Novos locais Também De aplicação Né Aprendia Novas frases Para falar Porque no EFT Também tem essa questão De crenças limitantes Né E daí tem lá Tipo Há cem crenças limitantes Mais comuns E dessas cem crenças Limitantes Mais comuns Oitenta São envolvendo Dinheiro É mesmo Porque a gente tem Muita crença limitante Em relação ao dinheiro Tipo Eu não mereço Dinheiro é sujo Né Eu tenho que trabalhar Muito para ganhar Dinheiro Né Ou tipo Só gosto Quando é sofrido Não Isso não é verdade A gente merece Trabalhar pouco Ser bem recompensado Ser valorizado Né Interessante Né Oitenta por cento Das crenças limitantes Sejam relacionadas Ao dinheiro Assim É bem Interessante É bem Entristecedor Também Né Pensar Que tipo Bah Nunca tinha pensado nisso Mas é muito isso A primeira senhora A primeira senhora Que eu atendi Usando o EFT Eu dei esse manual Para ela Na verdade É um manual Que fala um pouco Da história do EFT E eu peguei E falei para ela Preciso que a senhora marca E dessas 100 Todas Que a senhora se identifica Olha De 100 Ela marcou quase 30 Eu não lembro exatamente O número exato Se foi 27 Ou 28 Mas eu lembro Que foi tipo Um número muito próximo E Dessas quase 30 22 Do dinheiro Do dinheiro Do dinheiro Mas ainda não faço Só a sessão psicanalítica Eu uso As outras técnicas Mas através Da psicanálise Também Eu consigo investigar O inconsciente Da pessoa E saber O porquê Que ela tem aquilo Muitas vezes A pessoa não se dá conta Que acha Que não merece ser rica Porque os pais Eram pobres Estavam sempre tipo Com poucos reais No bolso Nunca tinham real No bolso Então ela acredita Que ela não merece Ser melhor que os pais Então essa questão De PNL Puxa bastante Para as crianças Limitantes Então é legal Que a gente identifique Que a gente tenha Alguma delas Provavelmente mais de uma E a gente não pensa Na hora Só depois que a gente Acaba tendo esse conhecimento Que nós mesmos Estamos nos sabotando A gente deve procurar Fazer uma sessão De PNL Sim Porque basicamente A PNL serve Para autoconhecimento A gente precisa Se autoconhecer Porque através Do autoconhecimento A gente entende Por que a nossa vida Às vezes é tão empacada Legal Então tá Se vocês tiverem Interesse Em fazer uma sessão Quiserem conhecer mais O André Fornece vários conteúdos No Instagram dele Que ficam salvos Como lives Como sessões Que nem ele fez Os 30 vídeos Sobre coaching De relacionamento Que estão todos salvos No Instagram dele Então se vocês tiverem Interesse Em saber mais Ou até mesmo Agendar uma terapia Tu faz terapias Onlines também? Sim Basicamente Das 12 técnicas Que eu trabalho Só tem uma Que não dá pra salve Que legal Então vocês conseguem Fazer essa questão Bem pessoal mesmo Com o problema De vocês Com o André Isso E lá no Instagram O link da minha bio Tem o meu whatsapp Então vocês podem Clicar ali Caso não quer Mandar mensagem No direct Porque tem gente Que gosta de mandar áudio E eu não me importo Podem mandar Porque é até melhor Também pra conseguir Entender melhor O que a pessoa Tá passando E conseguir identificar Qual é a melhor técnica Pra ser usada com ela Então vocês podem Mandar pelo lado Que daí o vídeo Pode ter uma hora Que legal Então tá Então muito obrigada Por vocês terem assistido Esse vídeo Espero que tenha ajudado De alguma forma E não esqueçam De dar um like Aqui no vídeo E se inscrever no canal Tanto no meu Quanto no do André Que tá aqui embaixo Nos links Tá bom Beijão Tchau Um beijo E até a próxima